Então, tem alguns estudos que relacionam religiosidade, espiritualidade e personalidade. No geral, uma revisão que eu fiz há bastante tempo, foi em 2009, eu acho que a gente publicou, mas ainda, infelizmente, é atual no sentido de que ela mostra que alguns dos modelos de personalidade mais usados no mundo, como o Big Five, dos cinco grandes fatores, ele não contempla a religiosidade. Então, em análises fatoriais que alguns outros autores fizeram em relação ao Big Five, eles viram que realmente não contemplar a religiosidade era, no sentido de ver a personalidade como um todo, de um fator da personalidade, talvez cultural também, de uma coisa impactando a outra, era algo bem preocupante. Mas a gente tem alguns estudos mostrando algumas associações. É interessante, alguns estudos falam, por exemplo, de que pessoas que são mais conscienciosas, têm mais conscienciosidade, que seja um dos traços do Big Five, elas têm uma tendência maior a seguir com a mesma religião que eles receberam da família ou dos pais ao longo do tempo, são estudos longitudinal, existe a abertura à experiência, está associada à mudança de religião, então, pessoas que mudam muitas vezes de denominação religiosa, de prática religiosa, associada ao traço de abertura. Mas, no geral, o modelo que eu mais gosto de trabalhar e que eu acho que contempla melhor, realmente, essa dimensão da personalidade, é o modelo psicobiológico de temperamento e caráter do professor Robert Cloninger, porque esse é o único modelo no mundo, e ele é o segundo, talvez, mais usado no mundo inteiro, e o único no mundo que realmente inclui a dimensão da espiritualidade, que ele chama de autotranscendência, enquanto uma medida de caráter e de maturidade. Então, ele inclui como uma medida de saúde, que se traduziria, talvez, como uma busca por explicações que não são tão racionais, uma busca existencial para a vida e um sentimento de pertencimento ao universo como um todo. Então, é um indivíduo que consegue autotranscender, ou seja, ele sai do seu umbigo, ele sai do seu umbigo, inclusive, do coletivo, em termos de sociedade, de espécie, mas ele consegue se entender como parte do todo, do universo, da natureza como um todo. Essa dimensão, a autotranscendência do modelo, ela foi desenvolvida a partir de falas de místicos e de religiosos, e ela tem sido mapeada no mundo inteiro, através de estudos do mundo todo, tanto com base genética, quanto com base comportamental. E, atualmente, recentemente, eu estive lá com o Cloynger e eles estavam muito felizes, o grupo todo de pesquisa, porque eles tinham conseguido publicar dois estudos muito importantes em genética, com o Genoma, o projeto Genoma, mostrando, então, que a autotranscendência, ela seria realmente, ela está no DNA. Então, e aí eu questionei ele, eu perguntei, sim, mas e os ateus? E se está no DNA, autotranscendência, espiritualidade e os ateus? Aí ele falou, autotranscendência não é exatamente crença, né? Ou assumir uma religião, ou se dizer espiritual ou espiritualista, mas é esse movimento de se entender parte do todo. Então, a gente inclui, a gente pode incluir também ateus nesse sentido, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto